Aplausos Você pode Até tocar o céu Se crer Acredite Que nenhum de nós Já nasceu com jeito Pra super-herói Nossos sonhos A gente quem constrói É vencendo os limites Escalando as fortalezas Conquistando o impossível Pela fé E ao Vencedor Deus A asas Faz teu povo Campeão Vencedor Deus A asas Faz teu povo Campeão Campeão Amém 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 Amém